DLZ TV na Faculdade Regis, onde hoje rola aquela homenagem especial às mulheres. Isso mesmo, Andréia, é dia de homenagear as mulheres contabilistas da Regis? Isso mesmo, Danilo. Então hoje o Departamento de Ciências Contábeis faz uma homenagem especial para o Dia das Mulheres, uma homenagem especial para as mulheres contabilistas. E representando essas mulheres contabilistas, a faculdade, o curso de Ciências Contábeis, a gente homenageia a Gislaine Andrade Leopassi Benini, que é contabilista, que é gerente da agência da Receita Federal de Dracena e uma parceira aqui do curso de Ciências Contábeis e da Faculdade de Ciências Contábeis, que atualmente a gente está com o NAF, que é uma parte da Receita Federal aqui na faculdade. A Faculdade Regis de Dracena, por meio do Departamento de Ciências Contábeis, homenageou a todas as mulheres contabilistas da faculdade. As mulheres foram homenageadas pelo cantor Jefferson, que apresentou três lindas canções. As mulheres que cursam o curso de Contabilidade da Regis também foram agraciadas com brindes, além de concorrer a 30 prêmios, para que eles pudessem agraciar as suas mulheres. O professor Célio Regiane homenageou as mulheres com uma linda passagem bíblica que cita a criação da mulher para estar ao lado do homem. O Departamento de Ciências Contábeis também homenageou em especial Gislaine Benini. Gislaine, além de receber a homenagem, também contou sua história de vida e as experiências como contabilista. Gislaine, sempre que alguém é homenageado, porque isso é alguém muito especial, hoje além de ser homenageado e ganhar um lindo presente, você também dividiu um pouco da sua experiência com os alunos de Ciências Contábeis? É, eu fui convidada pela coordenação do curso, como eu fiz o curso aqui de 2007 a 2010, a Andréia lembrou, eu fico muito satisfeita com isso e com a minha experiência, com a idade que eu fiz faculdade, que eu acho que já tem, a gente tem uma maturidade, uma visão diferente do curso, eu pude, acho que passar um pouquinho do que eu aprendi para eles, eu acho legal isso. DLZ TV no Dia Internacional das Mulheres na Faculdade Regis. Fica informado com a gente. Fica informada com a gente.